Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortuna, no vídeo hoje a gente vai fazer caneca interior colorido laranja, essa cor aqui eu acho bem invocada, bem massa, fica muito top, vamos fazer uma arte aqui também borda a borda, que é uma das dificuldades que o pessoal tem em fazer uma sublimação perfeita borda a borda, vou passar aqui alguns bisus para vocês conseguirem fazer com total qualidade, antes de começar o vídeo aquele recado rápido, estamos com o curso presencial de sublimação, próxima turma dia 23 de julho, se você quer participar do curso, só se inscrever aqui no link que está na descrição do vídeo, você pode fazer a inscrição, é o dia todo quem dá aula sou eu, no curso amanhã a parte teórica, a parte da tarde parte prática, se você quer aprender sublimação, a gente fala sublimação, mas personalizado no geral, que a gente aborda sublimação, aborda um pouco de transfer laser, aborda a aplicação de filming, aplicação de OBM, um pouco de bottom, abre um leque de opções para você trabalhar com personalizado, que é top, muita gente que já tem até um pouco de experiência no ramo, não conhecia essas possibilidades, aí quando faz o curso, os olhos se abrem, os horizontes se abrem, porque a gente mostra aí um mundo de opções para você que quer trabalhar com personalizado, então você tem a opção de ou fazer a inscrição no curso, ou você adquirir aí uma prensa e ganhar aí 50% de desconto no curso, você comprou a prensa, ganha 50% de desconto na faixa, se você comprar duas prensas, o curso é gratuito, então fica aí ligado, tá, para você que quer participar do curso, dia 23 de julho, próxima turma, se eu não me engano, turma 17, as turmas estão vindo aí, todas elas, graças a Deus, lotadas, obrigado a vocês aí pela confiança no nosso trabalho, e vamos lá, ó, canequinha sublimática, tá, interior laranja, primeiro ponto para você ter uma boa qualidade, compre uma boa caneca, tá, caneca de baixa qualidade não faz milagre, então é importante você ter uma boa caneca, para você ter a qualidade, conseguir fazer uma sublimação, atenção, ó, nesse nível, ou nesse nível, tá vendo, ó, ou nesse nível, ó, tem que ser caneca top, se for caneca meia boca, fi, aí não faz mágica não, tá, tô te ensinando aqui, para você fazer, sem uma boa caneca, um bom papel, uma boa tinta, não existe mágica, tá, então por isso que a gente fala que é a receitinha do sucesso, tinta sublimática fortúria, perfil de cores fortúria, Epson L 3250, com papel ravi fundo azul e canequinha da fortúria, então, receita do sucesso fica fácil para você conseguir uma qualidade de alto nível, um preto chapado, cores vibrantes, é só fazer a receitinha do sucesso, beleza, vamos lá, ó, vou fazer borda a borda porque é a arte mais difícil de ser feita, que é quando a gente faz a arte, de uma ponta a outra, do jeito que está aqui, ó, eu vou sublimar de uma ponta a outra, e aí, a, a, se você não tem uma boa caneca, não está usando uma boa tinta, um bom papel, dificilmente você vai conseguir esse milagre, tá, ó, botei a arte aqui, ó, sobrando uma beirinha do lado, e a arte sobrando uma beirinha do outro, tamanho da arte, a gente usa aqui 19,5 de comprimento por 9 de altura, 19, eita, botei aqui a fita errada, tá, deixa eu reposicionar ela, eu boto sempre aqui na parte alta, esqueci, deixa eu tirar ela aqui, joga ela pra parte alta, joga ela aqui em cima, porque aí, como é uma arte borda a borda, a gente vai dar uma espiada nela na hora de remover, que é facilitar isso aqui, ó, fica fácil de ver, tá, a arte aqui, ó, você tem que ficar atento ao seguinte, a arte aqui, ó, nessa região, tá vendo, ela é meia branca, e aqui é um pouco falha, então se atenta a esse detalhe, porque pode ser que na hora que você olhe e veja essa, essa pequena falha, acha que é falha da impressão, mas não, isso faz parte da arte, tá, trogamei minha máquina aqui, 200 graus, 210 segundos, aumentei um pouco o tempo, porque eu tô fazendo borda a borda, quero fazer ela fique perfeita, e vamos pra a, 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 a pressão aqui, vai ficar, tá com pressão alta, porque eu fiz no vídeo anterior, uma caneca de vidro, então eu tive que aumentar a partir da pressão, pra que ela um pouquinho menor, eita, deixa eu voltar aqui uma coisa que eu mexi aqui, ó, ela baixou um pouquinho a temperatura, ah, porque eu fui mostrar pra vocês, aí ela parou de aquecer, mas aquece bem rápido, uma coisa importante na sua máquina, é só ligue ela quando você for sublimar alguma coisa, tá, pra poder, veja como ela aquece rápido, ó, ela no chute vai bater aqui, 199, então é muito rápido, não deixe a máquina ligada sem uso, máquina ligada sem uso, você vai danificar a manta, tá, um, são três pontos que danificam a manta, excesso de pressão, tá, é, é, ligar a máquina, deixar sem usar, tá, e você não ficar variando aí a posição da, da manta, então você diminui muita vida útil dela fazendo isso, ó, já chegou, vê como é rápido, ela tá aqui, já tá, aqui ela tá 198, já tá pronto pra você sublimar, então você vem pra cá, e joga, tá, ó, eu, o que é que eu fiz, na, na, na caneca anterior, eu fiz no meio, então eu vou jogar essa aqui, jogada mais pra ponta de lá, joga um pouquinho mais pra ponta de lá, tá, e aí, como eu tô jogando pra ponta de lá, que eu, eu quero usar, eu fiz uma no meio, tô usando agora uma pra lá, na próxima eu uso mais pra baixo, quando eu tô jogando pra lá, o que é que eu fiz, eu joguei o fundo da caneca pro meio da prensa, se eu tivesse, é, jogado o fundo pra lá, aí muito provavelmente o fundo ia ficar com falha, então, toda vez que você fizer alternância aqui, na posição da caneca, é importante que você jogue sempre o fundo pra dentro da manta, e não pra fora, tá, então, como eu, o que é pra fora, por exemplo, eu joguei pra lá, né, imagina que eu jogo o fundo pra lá, o fundo vai ficar na borda, isso vai dificultar bastante a prensa de sublimar, porque o fundo precisa de um pouco mais de calor, porque ele tem mais porcelana pra aquecer, então, quando eu jogo ela para as bordas, para as pontas, tanto a ponta direita quanto a ponta esquerda, eu preciso que, se eu jogo pra cá, o fundo pra lá, se eu jogo pra lá, o fundo pra cá, então, o que vai ficar na borda sempre é a boca da caneca, é fácil, e o fundo fica pro meio, porque no fundo ali, no meio, tem mais calor, é onde eu preciso mais calor, no fundo da caneca, é o local mais difícil de ser sublimado, se você pega o fundo e joga pra borda, né, aí fica difícil de você conseguir sublimação ali, então, eu fazendo essa alternância de posições, eu aumento muito a vida útil da caneca, então, primeiro, não tô colocando excesso de pressão, você olha pra manta, você vê que ela não tá fazendo curva, certo? Ponto número um, ponto número dois, não tô deixando a máquina ligada sem uso, ponto número três, eu tô alternando a posição da caneca na manta, você fazendo isso, meu amigo, a vida útil da sua manta aumenta bastante, tá? E aumentando a vida útil da manta, você tá reduzindo o custo de produção, automaticamente aumentando a tua margem de lucro, por quê? Manta tem vida útil, tá? Então, você comprou uma manta da fortúria, você sabe que ela vai ter uma vida útil mínima aí, de 2 mil aplicações, se você usar corretamente. 2 mil aplicações, gastei aí, é, 300 reais na, na, na manta, é simples, você vai pegar 300 dividido por 2 mil, se você consegue, e aí vai ser o custo da manta por caneca, tá? No curso de sublimação, inclusive, a gente ensina a você calcular os custos, como eu calculo os custos, tanto de tinta, quanto de papel, quanto de manta, quanto de energia, a gente ensina a fazer esse cálculo. Então, aqui, eu tenho o custo de vida útil da manta, porque a manta é igual um pneu de um carro, uma hora você vai ter que trocar, não é se vai trocar, é quando que você vai ter que trocar. Então, você tem que botar o custo dessa troca na tua produção diária. Então, o que acontece? Se eu, se a manta está prevista durar 2 mil aplicações, e eu consigo fazer 3 mil, o custo por aplicação reduziu aí em quase 50%. Reduziu o custo de aplicação, você manteve o mesmo valor, você consegue ter uma margem melhor, é simples, tá? Então, é a mesma coisa se você comprar um carro, um pneu para um carro, que ele está previsto rodar 30 mil quilômetros, ele roda 60, ou roda 50. Você rodou 20 mil a mais aí, você economizou esses 20 mil quilômetros aí com o mesmo pneu. Então, aqui é a mesma ideia, é você tentar fazer o máximo de canecas com a mesma manta, que aí você reduz o custo de produção lá para baixo. Ó, chegou o tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai espiar aqui, ó. Note que parece uma falha, mas faz parte da arte, tá? Aqui, ó, tá perfeito. Saiu. Ó. Ficou show. Tem algumas sombras assim, ó, aqui embaixo, isso faz parte da arte. Aqui em cima, aqui, ó, isso é da arte, tá? Não é falha de personalização. Sublimação. Antes que apareça aí, ó, a borda como ficou, espetacular. E o laranja aqui, ó, ele ficou muito próximo do laranja da arte. Então, dá a impressão que é uma coisa só. Deixa eu tirar aqui a fita. Oi. Uma coisa que a gente ensina no curso é... Quem tá começando a trabalhar com sublimação, vai se queimar uma hora, tá? Não é se vai se queimar, é quando. É igual andar de bicicleta. Alguém já aprendeu andar de bicicleta sem levar uma queda? Não tem. Todo ele tem que cair. Todo ele tem que se queimar aqui na caneca, tá? Então tá aí, ó. Interior laranja. Ficou show. Show, show, show. Beleza? Qualquer dúvida, manda nos comentários. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, que todo dia agora tem vídeo novo. Segunda, sexta, todo dia um novo vídeo. Abraço.